Música O mundo digital está presente em diversos momentos do nosso dia a dia, como quando enviamos mensagens, lemos as notícias ou ligamos para alguém. É importante que cada vez mais pessoas estejam inseridas nas evoluções tecnológicas. E é por isso que os alunos da Faculdade de Tecnologia e da Faculdade de Ciências Aplicadas de Limeira apostaram nessa ideia e criaram o Projeto Neta, com o objetivo de promover a inclusão digital de idosos. É um projeto que foi construído totalmente junto com os idosos. A demanda veio da escola legislativa dentro da Câmara, eles entraram em contato com a gente. E os idosos queriam muito aprender a mexer no celular. E é uma coisa que para a gente é muito simples, mas que às vezes as pessoas acabam tendo dificuldade. Então a gente viu uma coisa que a gente poderia ajudar e nós fazemos isso a partir de oficinas semanais. A gente acaba criando um laço com eles também, é uma coisa muito legal. Um acesso mais rápido para transporte, por exemplo, conseguir usar o Uber. Então ajuda em várias questões de autonomia deles e a questão da conexão também com outras pessoas que estão longe. Às vezes eles não falam muito com pessoas que estão longe deles por questão de não saber mexer, às vezes, no WhatsApp ou em outro meio de comunicação. Então o intuito do projeto também foi reaproximar eles, muitas vezes eles ficam sozinhos aqui na cidade. Adaptar-se a novas tecnologias é um desafio para todos. O Projeto Neta possibilita a inclusão digital de idosos para que vivencie experiências desde a configuração básica do celular até as redes sociais, além de criar a troca de experiências entre gerações. Tem sido um grande exercício de empatia, porque mesmo a gente com esse mundo de tecnologia, de mudança, a gente acaba sentindo um pouco atropelado e imagina para eles. Então ter essa empatia com os idosos, com os senhores que trabalham com a gente, perceber que eles têm um ritmo diferente do nosso e trabalhar com isso tem sido bem importante. Esse acrônico de Nunca é Tarde para Aprender, que é o nome do projeto, não tem sido só para eles, mas para a gente também. Que, independente de qualquer coisa, a gente sempre pode estar aprendendo, é isso que eles têm mostrado para a gente. Todo o envolvimento é muito importante, principalmente dos jovens, essa interação, essa paciência que eles têm conosco, a disposição de ensinar, isso tudo é maravilhoso, isso deixa a gente mais à vontade, deixa a gente assim, pô, eu sou querida, esses jovens estão aqui me ensinando, perdendo o tempo deles para acrescentar algo novo na nossa vida. As aulas acontecem todas as sextas-feiras na Câmara Municipal de Limeira. A rotina do curso é planejada pelos membros do NETA com a ajuda dos idosos. O intuito é atender aos pedidos e às necessidades dos alunos. No começo do projeto a gente já fez um planejamento, um levantamento de todos os assuntos que a gente achava mais relevantes, e durante as aulas também a gente teve uma certa flexibilidade, porque é claro, a gente está montando uma aula baseada no que a gente acha que é mais interessante, só que é como o intuito do projeto também é construir o conteúdo e o projeto em si junto com eles. Após as aulas, os participantes do projeto já sentem as mudanças positivas da inclusão tecnológica em seu cotidiano. O que dá o direito do idoso de ir e vir, é a liberdade e o conhecimento. As operações, através da tecnologia moderna, digital, é muito mais fácil, ela facilita muito a vida da gente, ela torna tudo muito mais prática, mais rápido, mais eficiente. Eu sabia, assim, como fechei um celular, quase nem pergunto mais para os meus filhos, eu mesma vou tentando ali, leio as apostilas que eles passam, e assim eu vou, eu mesma, procurando, tirando minhas ruas. O projeto Neta faz parte de um grupo de projetos de empreendedorismo social idealizado pelos alunos participantes da Enactus Limeira, uma organização sem fins lucrativos, presente em 36 países, com a missão de integrar a comunidade acadêmica e a sociedade. Às vezes dentro da faculdade a gente não tem muita possibilidade de entrar em contato com a comunidade, então de ver acontecendo de verdade. E na Enactus é uma possibilidade que a gente tem, então de saber com quem a gente vai trabalhar, de ver essa realidade desde sempre, e também é uma coisa, é um dever nosso, né? A gente é muito privilegiado aqui dentro. Então usar uma coisa que é pública para fazer o que ela foi feita para fazer, construir conhecimento em conjunto com a comunidade. Legenda Adriana Zanotto